Galera, eu comecei a gravar esse vídeo porque eu tô escutando alguns barulhos estranhos Eu tô achando que tem alguma coisa estranha acontecendo O pai não tá em casa, então tá eu sozinha com as crianças aqui Eu tô com a Ashley, com a Sophie e com a Hayley A Hayley tá dormindo agora porque já é quase 10 horas da noite Já é 9 e meia da noite E eu tô escutando barulhos estranhos e eu tô com medo Eu não sei o que fazer, galera Eu comecei a gravar pela minha segurança também, né? Porque eu não sei, eu tô pensando uma coisa aqui que pode ser E eu já falo pra vocês Mas vamos lá, eu preciso ver se as crianças tá tudo certo Eu tô escutando o que elas tão brincando Então eu acho que elas não perceberam ainda isso Mas deixa eu ir lá falar com elas Vamos lá falar com elas Elas tão brincando lá embaixo, deixa eu ver como é que elas tão Ashley e Sophie? Oi? Tá tudo certo aí? O que vocês tão fazendo? Galera, chegou essa nova caixa de som hoje E aí elas tão brincando com essa nova caixa de som Que o pai comprou Pra quando a Ashley fazer os shows dela O que você tá comendo, Snowy? O que você tá comendo? É bonito, tá achando o que que é isso? O que você tá comendo, Snowy? O que você tá comendo? Ele não quer me dar Dá aqui pra mim, Snowy Dá aqui pra mim É um pedaço de fita Ô, Ashley O cachorro tá comendo um pedaço de fita Ele não quer me deixar... Ai, dá um pauzinho nisso Meu Deus do céu Vou ficar maluca com esse barulho É que é assim, galera Elas gravam a voz E a caixa fica repetindo, olha lá Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram So skibri Então fala assim, ó Se inscreve no canal Se inscreve no canal Já que eu tô comendo Já que eu tô comendo Sofie, grava aí assim, então, ó Deixa o like Deixa o like Ai, que Ai, que Ai, que Deixa o like Aê, agora sim Ó, galera Então, ó Se inscreve no canal E explode o like Pra fazer parte da família mais divertida do YouTube Ó, lá, ficou o YouTube Tá, gente Mas é o seguinte Tá tudo bem com vocês? Tá tudo certo? É porque o seguinte O pai saiu E eu comecei a ficar com medo Eu comecei a gravar Por causa que eu tava escutando Os barulhos estranhos, Ashley Que barulhos? Tá chorando, né? Então, mas parecia que tinha alguém Andando fora da nossa casa Você não escutou isso, Sofie? Não Talvez foi nossa música Deve ser Porque tinha um barulho Foi uma barulha Podia ser isso E também que tava chovendo agora há pouco Então talvez era também trovão A chuva batendo no telhado É, isso é verdade, galera Tá chovendo muito esses últimos dias, galera Por causa dessa época do ano Chove demais, demais Todo dia chove muito forte E aí faz bastante barulho Mas não era barulho de chuva Que eu tava escutando Tava escutando barulho Tipo como se tivesse uma pessoa Do lado de fora da nossa casa Vocês não ouviram nada? Não Gente, eu não sei Será que eu tô ficando maluca? Acho que é paranoia, mãe Acho que eu tô... Ai, gente Não sei, não sei Porque vocês sabem, né, galera Tudo que aconteceu Do stalker Toda aquela história E aí a gente teve que se mudar de casa E ele descobriu a nossa nova casa E tem isso, né, Ashley? Ele sabe onde a gente tá morando agora É, mas ele nos deixou em paz Porque a gente bateu um milhão No... O pai também joga 10.0, não foi? É, isso é verdade, né, Sophie? Sim Olha, eu tô feliz Que ainda não tá de volta Há muitos anos Quer dizer, muitos anos não Muitos dias O que é que não tá de volta Há muitos dias? Não tô entendendo nada O que ela tá falando? Sei lá Hoje eu vou ver gravar minha coisa Ah, música do stalker Verdade, olha só Dá pra fazer a música aí agora do stalker Ih, não gravou Ih, não gravou, gente Stalker bobão Peiro Da bom Foi, né? É, agora foi a música pro stalker Stalker bobão Gente, tá Então vocês não escutaram? Não Tá, beleza Deixa eu olhar aqui, gente Eu não sei Eu tô achando que eu escutei Eu tenho certeza Eu escutei alguma coisa estranha, gente Mas tá muito escuro Não dá pra enxergar nada lá fora Ai, gente Eu tô preocupada Porque o Stalker colocou rastreador na gente Ele sabe onde a gente mora Eu não sei A gente bateu Dois melões Do pai 2x0 Dez milhões? Dois melões? Dois melões É, a gente bateu um milhão No pai 2x0 Mas ainda não chegou a nossa placa Será que, sei lá O Stalker acha que é mentira nossa? Porque ainda o YouTube não reconheceu Não mandou a placa pra gente? Mas não tem placa de dois milhões Não, de um milhão Do pai também joga 2x0 A gente ainda não ganhou Não, ainda não Será que essa placa já não era pra ter chegado, gente? Já devia ter chegado, né? Eu acho Mas também não tem Já demoraram bastante O YouTube já demora também Pros outros YouTubers É, não sei E se a placa era pra ter chegado E o Stalker roubou da gente Essa placa de um milhão? Isso foi isso que aconteceu Não, ele não ia pegar isso Porque já Porque é Sabe uma placa de um milhão? É demorar pra fazer Talvez ter outros YouTubers Que são de outra língua Assim já tá Tipo Então o YouTube vai ser assim Ah, pronto O YouTube tem muitos canais pra cuidar E aí, tipo Por isso que demora pra chegar a placa, né? É, gente O que é isso? Não sei Não sei Deixa eu dar uma olhada Você tem certeza que vocês não estão escutando nada? O quê? Eu escutei de novo, gente Eu também escutei agora Mas será que não era meu baixo? Porque eu tava tocando agora Não, é passo É passo de pessoa Eu tô escutando Eu tô escutando sim Cadê teu celular? Vamos ligar pro pai É melhor a gente ligar pro pai e avisar ele Tá uma coisa estranha acontecendo Tá bom, vou pegar Pega lá teu celular Pega lá e a gente vai ligar pro pai É melhor o que a gente tem que fazer Vamos ligar pro pai E avisar pra ele Saber se ele já tá voltando pra casa Às vezes o pai voltou Pegou alguma coisa que ele esqueceu, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Às vezes, sei lá Às vezes o pai voltou pra casa E tinha esquecido de pegar alguma coisa Acho que eu fiz tem alguma coisa Nossa, ele tá muito escuro Não dá pra enxergar nada lá fora Deixa eu tentar acender a luz Vou apagar a luz daqui de dentro Acho que daí eu consigo enxergar Peraí, galera Sophie, você não viu Seu pai não voltou pra casa Pegar alguma coisa? Ah, ele falou no mercado Ele disse ao Fabrício Que ele ia demorar mesmo Que ele ia demorar mesmo? É, o estampo não ia roubar A Ashley, liga pro pai Tá, vou ligar Liga pro pai Melhor ligar pro pai E contar pra ele o que tá acontecendo O que foi isso? Você quer ir mexer no sofá Gente, eu me arrepiai inteira Que susto A ligação falhou? A ligação falhou Ué, tenta de novo E agora? Pera, pera, pera Deixa eu tentar ligar do meu celular Gente, a ligação tá falhando Deixa o volume alto Paulo Ué, mas gente, e agora? Como que a gente vai avisar o pai Que tá alguma coisa Sendo estranha Ou sei lá Eu quero ter um sinal às vezes Tá, eu vou tentar ligar pra ele Do meu celular Galera, eu já volto com vocês Tá, eu vou ligar do meu celular Gente, eu liguei várias vezes Pro pai E não tá dando certo Dá a mesma coisa Que no celular da Ashley Fica dizendo que a ligação falhou E agora eu não consigo falar com ele Eu não tenho como avisar ele Que eu tô com medo E eu não sei o que tá acontecendo aqui em casa Ai, gente, eu não sei o que fazer Tô ficando cada vez mais com medo Porque a gente achou que tava em paz Que, que eu não sei Será que é o Stalker, Sophie? O que que você acha? Às vezes também, sei lá Mas outra coisa, né? A gente... Tipo, ele tá fazendo música com os amigos dele Porque, tipo, os amigos dele Tá errando muito Que? Ele tá fazendo música com os amigos dele? O pai tá fazendo... Ah, sim, ele tá gravando música Mas... Mas o que que será que pode ser Esse barulho que a gente tá escutando? Ah, porque a gente sabe Que o lado... O lado do lugar lá É bem longe Então... Sim, é Isso é verdade Ah, ele não tá ligando Porque a gente tá dirigindo Daí, ele não pode ver Quando ele tá dirigindo Pronto É, é verdade Às vezes ele não... Ele não tá atendendo o telefone Porque ele tá dirigindo Mas é que fica dando ligação Falhou, Sophie Tipo, nem chama O celular dele A gente sabe que não tá, tipo, no leve No leve No modo silencioso Ou algo do tipo Vai que é isso É, não sei, gente Mas... Tá, já que o pai não atende A gente vai ter que resolver isso Sozinhas Não... Eu já tô cansada disso Eu não quero mais isso Que na minha casa Gente, a gente fica Correndo perigo Não sabe o que tá acontecendo Eu não sei A gente trocou As fechaduras de casa Pra ele não poder mais entrar Então ele não tem A chave dessa porta Não tem mais Ele conseguia entrar E ele não consegue mais entrar também Lá na parte de trás de casa Já sei o que eu vou fazer, gente Eu vou espiar um pouco lá fora Vou apagar a luz de casa, tá? Eu vou apagar só um pouquinho aqui Tá, galera? Não fica com medo Vou apagar aqui Vou apagar aqui também Pronto Pra poder enxergar lá fora Nesse aqui não é lá fora Acho que esse aqui é lá fora, gente Eu tô com medo de abrir a porta E ele tá aqui na porta Não sei Tá, pera Eu vou... Vou espiar lá Pra ver se ele aparece Pera, gente Shhh Tá aqui fora Eu não sei se é o stalker Pode também só ser coisa da minha cabeça Ou ser outra coisa Ser o vizinho Gente, não dá pra olhar nada lá fora Não tô conseguindo espiar Será que eu consigo Aqui em cima Deixa eu ver aqui em cima Será que ele tá Pra olhar lá fora Não consigo ver nada, gente Vocês conseguiram ver alguma coisa? Eu não consigo ver nada Nada, nada Mas eu acho que não tem ninguém ali na frente da porta Crianças, eu vou abrir a porta, tá? Deixa eu acender a luz Eu vou abrir a porta pra olhar muito rapidinho, gente Se... Ó, seguinte Se vocês escutarem... Não, mãe Se você escutar alguma coisa, Sofí Se você escutar em casa, por favor, mãe A gente vai ficar sozinha Quem vai cuidar da gente? Vai ser bem rapidinho Eu vou só espiar rapidinho Vai que ele... 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 O pai já deve estar chegando em casa Não se preocupe, ó Se acontecer... Se acontecer alguma coisa comigo... Vocês correm aqui pra dentro e se trancam, tá? Mas mãe, é muito perigoso O pai falou que não era pra abrir a porta Mas vai que se for o stalker Às vezes ele deixou uma carta, entendeu? Ele sempre deixa cartas E aí a gente vai saber se é ele ou não O zoológico tem que abrir a porta Então daí a gente abre Amanhã de manhã Porque daí vai estar mais seguro É de dia Não, gente Eu vou abrir agora Eu vou abrir agora Porque eu não aguento mais não saber o que tá acontecendo Eu não... Eu preciso descobrir agora Se é o stalker que realmente tá voltando Eu não sei, tá? Ó, fiquem aqui Qualquer coisa Se vocês escutarem um grito, alguma coisa Vocês se trancam, tá? Ficam trancada Tranca aqui no banheiro, tá? Fiquem aí Gente, eu vou abrir essa porta Porque o stalker sempre deixa cartas na frente da porta Então se foi ele que veio aqui mesmo Que fez esses barulhos Ele vai ter deixado alguma coisa Vou abrir bem devagar Crianças, cuidado, tá? Tá Tá? Fiquem longe, tá? Gente, deixa eu espiar Ver se eu consigo ouvir alguma coisa Eu acho que não tem ninguém Será que tem alguma carta? Será que tem alguma coisa, galera? Parece que não tem ninguém Tá tudo quieto aqui Pera, eu vou olhar um pouquinho mais pra fora Gente, tá tudo aqui Não tem nada, gente Não tem nada Então eu acho que não foi o stalker Vem lá Vem lá Crianças, para que se esconde, se esconde Rápido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rápido, rápido Eu não sei Eu acho que veio aqui Não tinha carta nenhuma lá, tá? Não tinha carta Sofie, você acha que isso vai proteger a gente Colocar um negócio de cheiro na frente da porta? Sim Ó, não tinha carta, tá? Não, eu não posso ir fora A porta tá trancada O que aconteceu? O lipgloss foi embora Lipgloss? Ah, tá ali Nossa, eu não tava conseguindo processar O que vocês tão falando Crianças Não tinha carta nenhuma ali na frente da porta, tá? Mas eu escutei alguma coisa Escutei algum barulho Eu acho que eu vi alguém Eu vi uma sombra preta passando Assim, uma sombra Não dava pra entender se era uma pessoa Ou que era Passou alguma coisa ali Às vezes é algum bicho Porque aqui nos Estados Unidos tem urso, jacaré É, mas Será que era um bicho? Não sei Talvez Tem chances E agora? Eu consegui trancar a porta, tá? Eu tava com medo de Eu consegui trancar Ai, eu acho que eu tranquei Ai, gente Será que eu tranquei a porta? Agora eu não sei se eu consegui trancar ou não Acho que sim, né, mãe? Ai, será que eu tranquei a porta? Se eu não tranquei E agora Essa pessoa, bicho Sei lá o que entrar aqui dentro de casa Eu não consigo lembrar, galera Se eu tranquei a porta ou não Deixa eu ter que ir lá olhar Ai, meu Deus Ó, seguinte Eu vou lá sozinha Ver se tá tudo certo E vocês ficam aqui, tá bom, Sofia? Mas a Heli tá sozinha? A Heli tá lá em cima Mas eu tinha deixado ela trancada também, tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou lá olhar, tá bom? Tá Se vocês escutarem alguma... O Isnoi vai comigo, Isnoi? Vamos lá comigo, Isnoi Isnoi vai me proteger Vem, Isnoi Só isso Você é um bom cachorro Boa, Isnoi Você é corajoso Venha Vem comigo, Isnoi Tá, a porta tá fechada Acho que eu tranquei Acho que eu tranquei, criança Acho que deu certo Ai, tranquei a porta Tô trancado Ainda bem Fiquem aí, tá? Fiquem aí, tá? Eu vou olhar aqui atrás Se tem alguma coisa aqui atrás de casa, tá? Tá, mas cuidado Fiquem aí Se vocês escutarem um grito, alguma coisa Vocês... Se vocês escutarem eu gritando Qualquer barulho, alguma coisa Tranquem a porta, tá? Tá Vai, vai Deixa eu ver, galera Se tem alguma coisa aqui atrás Mas eu acho que não tem nada Não tem ninguém Gente, a Hailey até acordou De tanto barulho Que tá acontecendo estranho Nessa casa Ela tava dormindinho Mas ela acordou Agora vem aqui com a mãe Eu vou pegar ela no colo, galera Pra ela ficar junto comigo Porque eu preciso ficar de olho nela também Pra saber se ela tá bem protegida Hailey, vamos com a mãe lá embaixo Venha Vamos lá embaixo com a mãe Vamos ver Se as irmãs estão bem Se tá tudo certo lá Mas eu acho que tá tudo tranquilo Por enquanto Gente, eu vou olhar aqui atrás Correio Acho que tá tudo bem Tá aqui a casinha da Da Sophie Tá tudo bem Ó, tá tudo bem Ele, viu? Não tem nada Que isso? Que isso? Que? Sai daqui! Sai! Gente, quem que tá ali? É, Shirley, se tranca aí no banheiro O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá louca? Ai, que susto! Susto você quebrada do coração O que tá acontecendo? Ai, que susto! É você! Ainda bem! Eu tava tentando te ligar Não tava dando certo ligação Não, bebê, vem cuidada O papai chegou Não, eu tava ensaiando O que aconteceu? Ai, pera Agora eu tenho que me recuperar Desse susto que eu levei É o seguinte Eu tava escutando uns barulhos estranhos Aí eu comecei a gravar Pela minha segurança Porque eu não sei Eu tô com medo Tava uns barulhos muito estranhos Barulho estranho? Como assim? Não é a Sophie soltando pum? Não, não é a Sophie Era tipo barulho de passo Barulho de alguém Andando fora da nossa casa Parecia Ah, pode ser o vizinho, não? Será? O vizinho? Ah, não sei, amor Eu não sei Acabei de chegar Aí você me mata do susto Porque você acha Que tá ouvindo alguma coisa Tá doendo Não, eu não tô ficando doendo Eu escutei E as crianças também escutaram Ué, mas vocês foram ver o que que era? Eu tentei ver Eu olhei ali na frente de casa E eu achei que eu vi Uma pessoa passando Vindo aqui em direção A nossa casa Aí eu fiquei com medo E vim correndo pra dentro Eu não vi quem era Não consegui enxergar E agora eu levei um susto Quase morri do coração De você aí Ué, mas que estranho Uma pessoa vindo aqui Na frente de casa Sim, é muito estranho Porque já é, sei lá Umas 11 horas da noite agora Isso não existe Ninguém vem aqui na frente da casa Nesse horário Será que é o que eu tô pensando? Mãe Eu também tô pensando nisso Eu também tô pensando Eu fui até olhar Se tinha uma carta Na frente de casa Mas não tinha nada Então Eu não sei Por isso que eu tava vindo aqui atrás Olhar Porque eu vim ver se a porta Tava trancada Realmente Tava tudo seguro Galera, comenta aí O que vocês acham que era Ou quem era Se inscreve no canal Subloca o like Bora bater 10 mil likes Nesse vídeo, né? Pela reira Aqui é a que tá brincando Com a cordinha E galera E galera Não esquece Galera de comentar Quem que vocês acham que é Porque eu acho Que pode ser o Stalker E agora choram todos os anjos Porque fugimos de todos os planos de Deus E agora choram todos os anjos Nós precisamos considerar o que aconteceu Assim Obrigado.